Música Vem pra rua Vem pra saúde Vem pra segurança Educação Vem dinheiro pra copa Assim violenciadores Vem pra rua 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 Vem pra 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 rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Abaixa! 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 É um movimento não violento! Sem violência! Sem violência! Vem pra rua! Vem pra rua! Sem violência, senta, senta! O maior da divindade foi o 20 de setembro O vento só na liberdade, nós cremos valor e constância Nessa ímpia e justa guerra Tiramos as suas canhas, devolvendo a toda terra, devolvendo E aí, bravo! E aí! E aí? 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 Amém. 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 Pessoal, nós queremos fazer um registro para mandar para a mídia. A mídia costuma manipular os processos de alguma questão e mostrar somente quando acontece violência. Nós vamos provar que nós, só dois no estado norte, somos civilizados e educados e permite para todo mundo se abaixar para tirar uma foto. Aê! Isso é para abastar a mídia! O que é a polícia, essa flecha? É a polícia, essa flecha! Senna, 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 senna! Vamos aqui, vai! Vou colocar uma máquina que lê a pista! Sim! Vou! Vamos para baixo? Sim! a minha rua está sem luz, sem nada e o parque IPTU mora 23 anos aqui isso aqui está uma merda, entendeu? só estou aqui protestando porque eu tenho que estar aqui minha esposa disse para mim vir e eu estou aqui sem violência, sem nada mas eu quero meus direitos, na minha luz não tem rua porque eu estou pagando então na minha conta de luz com o que vem na conta então, acabou então o que eu vou fazer? eu moro há 23 anos que acabou no caminho não é desde hoje que eu estou aqui cheguei aqui em 91 então a coisa fica difícil para mim eu sou carpinteiro para o trabalho e aí, como é que fica? vai ficar como agora? nada terminou em nada então terminou em nada e nada vai ficar a senhora acha que pode mudar alguma coisa? daqui para frente? eu não sei, depende eu não sei o que vai acontecer mas eu quero que aconteça alguma coisa porque na minha rua não tem lâmpada mas eu vim aqui, olha praça de trovelândia todas as luzes acesas hoje em dia ministério público, aquelas coisas ali tudo ligado as luzes e luzes acesas na cidade que não era para estar acesas nesse horário e como é que estão acesas nesse horário? e na minha rua não tem e aí eu tenho que pagar na conta de luz vou fazer o que? avançar em alguém? não eu sou um homem decente meu nome é Ivan Antônio Rodrigues Policena e eu não estou aqui de brincadeira a minha rua está sem luz sem nada e o Parque IPTU mora 23 anos aqui isso aqui está uma merda entendeu? só estou aqui protestando porque eu tenho que estar aqui minha esposa disse para mim vir e eu estou aqui sem violência sem nada mas eu quero meus direitos na minha luz não tem rua porque que eu estou pagando então na minha conta de luz com o que vem na conta então acabou então o que que eu vou fazer? eu moro há 23 anos aqui acabou no caminho não é desde hoje que eu estou aqui cheguei aqui em 91 então é uma coisa que fica difícil para mim eu sou carpinteiro para o trabalho e aí como é que fica? vai ficar como agora? nada terminou e nada então terminou e nada e nada vai ficar? o senhor acha que pode mudar alguma coisa? daqui pra frente? eu não sei depende eu não sei o que vai acontecer mas eu quero que aconteça alguma coisa porque na minha rua não tem lâmpada mas eu vim aqui ó praça de trovelândia todas as luzes acesas hoje em dia ministério público aquelas coisas ali ministério público aquelas coisas ali tudo ligado as luzes e luzes acesas na cidade que não era para estar acesas nesse horário e como é que estão acesas nesse horário? e na minha rua não tem e aí eu tenho que pagar na conta de luz eu sei vou fazer o que? avançar em alguém? não eu sou um homem decente meu nome é Ivan Antônio Rodrigues Policena e eu não estou aqui de brincadeira eu não estou aqui dela